Amanda Aventureira Olha aí, ó Ó o Oli O Oli dançando Sou a Amanda Aventureira Que não tem brincadeira Eu rio de ser não rima nada Sou uma versão da Dora Mas ela é boazinha Enquanto eu sou malvada Tem várias fitas pra você achar E sente todo o meu ódio Eu vou botar medo em você Em todos os episódios Manda Será que eu vou embora Ninguém te adora Ela copia a Dora Melhor você cair fora Já tá na hora O que? Do Musa te vencer Me pergunta as coisas E eu te respondo Mas minhas rimas Tu não vai conseguir responder Nossa, bravo Eu sou tipo uma rapper Mas é sua vez De responder Qual youtuber vou assustar hoje Me ajuda a escolher Esse eu não quero Natan? Outro pode ser? Só sobrou eu Parabéns O escolhido foi o que O Oli Bravo Eu quero Esse programa não é muito legal Se tu tivesse passando Na minha TV Eu tinha trocado de canal Nossa Nossa Vendo isso aqui Dentro de um porão Alguém me explica Eu podia estar jogando Meu game Mas fui inventado E assistir essa fita Só que meu jogo Agora também está na net E você pode jogar Mas se você não fizer O que eu quero É simples Eu vou te assustar Agora eu estou na cozinha Uma receita Eu vou preparar Um pouco de rima Um pouco de talento Me ajuda a achar Assim eu posso te ganhar Aêêêêê� Porque você não tem os ingredientes Sozinha, não sabe, entende Ela não consegue pensar com a própria mente Tudo dela tem que vir aqui e perguntar Aonde que tá? O não sei o quê O que você vai fazer? Até seu amigo ovelha cansou de você Ele cansou? Não tô nem aí Sério, pra mim isso tá tudo bem É só uma ovelha que não entende nada E adivinha, boto nele também Que dó do olho, véi Todos que jogam, mano, eu não tô de zoeira É melhor você obedecer A banda fica um braço Caraca Caraca, moçomano no game Do nada Salvou o olho, não Curti, curti, curti Puta, me paga Me chamou pra desentupir aquele vaso fedorento dele E não sequer me deu uma moedinha Pô, Mário, foi mal, cara É que eu tô sem moeda aqui Aceita a Pix? Sai fora, mussarela Mussarela Moedinhas Ah, então vamos ter que resolver isso numa batalha de rap Caraca Versus Mário Nem começou aí Let's go Let's go It's me, Mário Mário Tu não vai vencer Me respeita Eu uso o bigode Antes que você Quando eu apareci Eu cheguei roubando a cena Fiz história nos jogos Agora faço no cinema Uou Faz sentido Caraca Que coleta um dinheiro Mas pela sua cara Acho que tu que veio do bueiro Na rima o Mário é indestrutível Dou um soco no bloco Pego a estrela E me torno invencível Mas eu que sou invencível na internet Não sou eu que te controlo no game Você é a minha marionete Marionete Caraca Que coisa engraçada Outro dia entrou no cano Que saque pela privada Manda minha Mussa Meu jogo é uma arte Atropelo você E nem tô no Mario Kart Caraca com essas rimas Antes que elas me nogem Eu pulo na sua cabeça Usando um loge Você tá numa fase ruim Mas na batalha não tem pause Desculpa, eu sou chefão Pode me chamar de Bowser Pra voar Você pega a peninha Já sei o esquema Mas com essas suas riminhas Eu que tô sentindo pena O Bowser é muito fraco Ele passa dos genites Mas no final eu sempre resgato A princesa Beat Eu sou o principal Te ganho nesse beat Mas você perde pra mim E também perde pro Luiz Você não tá a minha altura Não se garante sozinho Até se comer o cogumelo Tu continua baixinho Chama a princesa pra vir Pra vir Rima aqui na batida Porque tu perdeu pra mim Foi a sua última vida Toma Toma Caraca É bem nessa fase Que eu me assustei demais Rapaziada Nessa fase É pior de todas Eu sou o Opila Não vou deixar apertar os botões Tu quer fugir Então venha aqui pegar os cartões Ei O louco Caraca E ainda faço um omelete Vixi Eita Tu bota ovo igual uma galinha Mas parece um pombo rosa Eu sou o Opila Bird Não adianta me zoar Eu sou um passarô Mas de mim Tu não passará Eu sei que você tem medo Então você não seja justo Se fica fugir da minha creche Eu te assusto O que adianta Tu ter asa Se tu só ficar no chão Me dá dó Irmão Até meu drone Vou e senão Não vim de salpilhão Peguei a referência Nossa E é bem isso que acontece Nossa Aí Gigante Nossa Verdade Nossa Bravo Nossa Drone Bravo É hora de ir embora Agora é o gato E óbvio Bye bye Toma Velho Nossa Nossa Velho Quem Caraca Velho Não esperava Velho Moçomano Game Aí O bichão Figure Chegou Tacando terror Nesse Sou o mano Que não rima bem Do que sofrer Na porta 50 Ou quer sofrer Na porta 100 Caraca Caraca Figura Nossa Nossa Que loucura Que loucura Que olho da criatura E eu que achava A boca do rush Tão grande Mas tu conseguiu superar Já que fica atento Que os passos Que eu deu Se quiser te ensino Passa a passo Pra aprender a rimar Nooooooo Eita Eita Seu medo Seu medo Porque eu sempre escuto Os seus batimentos Talvez batimento Do meu coração Vai ser que o seu médico Não te liberta Porque um dia ele falou Abre a boca e diga Oh E até hoje tu Taca a boca aberta Bravo 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 E se achar o melhor Mas hoje você não ganha Eu sou o Figur O rei do Dor Só batalha com mostrinho fraco É muito fraco Igual esse que tá aqui na tela Aqui na tela Como pode se achar fortão Se tá parecendo até as costelas Como se apela É o que dá rima Vai sorrir mais ruim Tá triste porque O seu sonho era seu demongogo Tristregedins Toma Nossa, verdade, né? Toma Jogou todos os armários pra cima Nossa, mano Eita, quem que vai ser o próximo? É ele mesmo? Aquele que corre? Esqueci? Não, não é Caramba Vai ser brabo, hein? Olha Não, calma aí Calma aí, rapaziada Eu vou voltar, velho Olha o ritmo desse beat, velho Olha o ritmo desse beat, ó Aceleradinho, cara Que brabo Cara do Moussa O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Que ela não rima nada não colava aqui não Por que que na batalha contra tu não tem amor Mesmo sua cabeça parecendo coração Se eu sou e me ganhar só que eu sou seu pesadelo Eu deixo pesado o clima O meu coração é o formato do meu pelo Não preciso de amor, eu tenho ódio nas rimas Se falou da mumi, só me rima agora tome Meu verso já consome, você não é meu amigo Olha o flow Eu cheguei primeiro, ela aprendeu comigo Vixe, vixe, vixe Olha só o musa ganhando daqui se miss Nossa 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 Não preciso de um jogo só pra mim Pra ter vitória Todo começou até o fim Sempre foi, 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 importante na história Como eu disse não ganha daqui se Eu sou fofinha, mas não sou um emoji Você já zoou todos os brinquedos Mas essa brincadeira acaba hoje Não, 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 vai acabar não Porque o Moçarrim manda demais Eu sou dos brinquedos, então manda a fábrica mais De novo, de novo, até ficar chato Olha essa mão amarela Quá, quá, quá Parece um pico de pato Parece meu Você não tá sendo inteligente Error psicológico Eu sou um brinquedo, brinco com a sua mente Eu tô tranquila, eu tô suave E te ataco de repente Tu ganhou da mão e da pé, a boca é rosa Mas o rio vai ser diferente Realmente, é que elas rimaram melhor, entende? Nossa! É um segredo, se rende O seu jogo é de terror Mas as minhas rimas são o que te dão medo É quente O verso que o Moçarrim usa Rima pegajosa igual slime Mais uma vez ganhando desse jogo Não é pop play É pop replay time Replay time Nossa, velho Alguém aí sabe me dizer Quem são esses dois personagens? O Bambam E a Bambalina Bambalina Eu falo bandalena Nada a ver É Bambalina Bambalina Essa batalha só vai acontecer Se tu clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo Já sou inscrito Então vai acontecer Aproveita aí Manda esse link pro teu melhor amigo e fala Pô, mano, tu tá perdendo O Moçarrim tá lançando só batalha irada Toda quinta-feira Só batalha braba mesmo Isso é verdade Já, já se inscreveu Beleza Então vamos jogar um jogo de novo Para ver se a gente encontra O Bambam e a Bambalina O Bambam Bora ver, bora ver, bora ver Não tem como falar do Bambam e não lembrar do Bambam Bambam Do Garden passa aqui o microfone Eu sou maligno Minha crueldade te consome Ganhou do Pila e do Jumbo Mas agora some Eu sou o principal O jogo tem meu nome Tá na capa do jogo Tá se achando mais importante Volta pra lanchonete Ketchup gigante Ketchup gigante Ah, não, velho Eu sou o dono desse canal Então cê toma Bambam Olha, Bambam Caraca Nossa, olha os trocadilhos Nossa, olha isso Mano Caraca Isso que eu ia falar, cara Igual a nada Nossa, essa rima foi pesada Ih, farpul, farpul, farpul Nossa T-B-Main, né A dancinha Ei Nem vai se atrever, melhor desistir Eu que vou botar a sua derrota aí Pra todo mundo assistir Eu que toco o controle na mão Toma cuidado com o que vai falar Se não eu vou baixar o volume E ninguém vai te ouvir rimar Oxi Voltou Controle da situação T-T-T-T-T-V-Main Nessa eu não caio Só vão assistir você Se tiver passando O Muzi Style Já convenci O câmera Já convenci Que sou o melhor no beat Eu já ganhei Do que gravo Agora Eu vou ganhar Do que transmito Ei Nossa 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 Acha que vai ganhar, ele tá confiando É resistente, mas sem qualidade Como que eu vou assistir se tá tudo chiando? Ah, você é... Tá, peraí Pronto, agora tá sintonizado Hoje o troféu de campeão é meu Eu troco de canal Se você parar com o seu Porque ninguém aguenta mais Essa aqui é a verdade Toda semana é só batalha Na minha TV tem variedades Toda semana eu posso batalha Mano, eu não queria ser assim Mas fazer o que se sempre ter alguém Querendo rimar e perder pra mim Nossa E que não perde controle porque eu te ganhei Olha só o que eu achei O que esse botão aqui faz Acho que eu te desliguei Tuma Fala rapaziada, como que vocês estão? Tranquilos? Eu espero muito que sim Enfim, como vocês viram Joguei Mussomano Gaming no meu canal de gameplay Que é o primeiro link na descrição Como vocês já viram E eu vou tá mandando salve Para as pessoas que ficaram em destaque No vídeo passado, rapaziada Começando pelo Malcom Miguel Salve também pro Vinícius Leal Salve pro Isaac Crack Salve pro Los Duarte Salve pro Sandro Tonetti Salve pro Davi Salve pro Kelly João Pedroso É isso? Enfim Salve também Diogo Barbosa E Super Lucas 1 Salve pra vocês Enfim rapaziada A gente vai tá vendo mais uma batalha Do canal Mussomano Recomendadíssimo demais por vocês E eu já tô aqui na estreia Vocês já me recomendaram Antes de ser lançado Vocês já me recomendaram bastante Pra mim ver Essa batalha entre Killi Willi de Pop Playtime Versus Mussomano Batalha com Games Rapaziada Então bora ver Tá na estreia aqui Ainda não iniciou E a gente vai tá vendo em primeira mão Aqui realmente na hora Rapaziada Na hora da estreia A gente já vai tá vendo Então eu tô muito ansioso Realmente rapaziada Então bora parar de falar aqui E bora pro react Ah rapaziada 13 segundos 11, 10 Contagem negressiva Vou até tomar água Bora ver, bora ver Caraca, uma caixa de som do nada Do nada velho Do nada Do nada Do nada Ok Oxi, guitarra Aham O louco Do nada Hoje eu acordei inspirado Rapaziada E decidi que eu vou aprender A tocar guitarra E por coincidência Tá rolando agora Um festival de rock Pra vocês poderem assistir Esse show comigo agora Clica nesse botão E inscreva-se aqui embaixo Rapaziada Já sou inscrito É só clicar Vai Clica aí que eu espero Qual será a banda Que vai tocar? Vamos ver aqui Olha ali velho É um hug preto É um hug preto Nossa Caraca Caraca Não Enfim Nossa Caraca 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 É um hug azul O rosa preto Várias cores Não entendi O eu já não tinha ganhado Do Rainbow Friend É um experimento Colorido né Rima cê não faz Tu perdeu na próxima Experimenta Treina mais Experimente Experimenta Caraca velho Velho O seu mano é brabo Parece uma aranha né Caraca Caraca Fica esperto Se não vai perder Se olhar pra cima Cai cima de você Verdade Não faz rap Porque sabe Sabe que não tem amanhã Apresento pra vocês Esse aí é o Hangue Aranha Hangue Aranha Cara que voz legal Bambão Bambão Galinha rosa Galinha rosa Mas mano Não mande a mesma Olha Eu sou Slow Selene Um caracol E não uma lesma Você não rima nada Musa Para Por favor E toma cuidado Porque eu domino Essa incorreta Quase que Eu não consegui Te reconhecer Hey Gary Do Bob Esponja O que fizeram com você Caracol Ficou amarelo Gary Talento Aham Hey Slow Selene No flow Cê tá lento Você tá lento Mas depende da situação Eu sou lento Mas se golpear Te pego rapidão Voo Então Slow Selene Sempre te espanto Com os olhos Plank se vestir Enxergo a qualquer cano Olhou pro lado Andei Pra frente Parei Na porta Entrei Pronto Ganhei Caraca Oxi Genial Genial Mussoumano é genial Cara Genial Cara Que edição De verdade Vou até voltar Isso foi genial Foi genial Ele é um gênio Oxi Mano Que doideira Que doideira Olha Olha Vai perder batalha E vai sair daqui Tão 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 Copiou no meu flow Tão 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 Querer no mim Tá Essa daqui É uma nova casa É melhor se acostumar Sem pra te zoar Não quero nem saber Tanta vez que tiver apertado Vou estar aqui esperando você Azul dele Azul dele Azul dele Olha esse beat Olha esse beat Ei 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 O rei da privada Olha o Moussa Olha Cara, cara Genial, genial Cara, curti essa rima Por isso que cê não ganha Cê não tem a manha Cuidado, eu sou um trem-aranha Aqui cê apanha Porque tá sem sorte Se pegar os salvos brilhantes Eu vou ficar muito mais forte Pode até ficar mais forte Mas ganhar de mim não pode Não sei o que é pior Se é sua rima ou seu bigode Cê já perdeu meu brote Tem bigode? Porque não desempenha Volta combustível Pra vencer Vai queimar muita lenha Eu sou um trem maluco Quer rima, te ensino Você perder nessa ilha Hoje virou seu destino Fico soltando fumaça Vou queimar essa tua barba Minha rima é pesada E eu nem sou um trem de carga Tu nem leva passageiro Esse trem é só de enfeite Mas entrei na sua mente E nem comprei o bilhete Acho que tu esqueceu O talento em alguma estação Pra querer rimar Com outro Moussa Tu não estação Cara, que isso, velho Caramba, olha Duas galinhas estavam fazendo café O que uma falou pra outra Pô, pô, pô Pô, pô, pô Entendeu? Pode pô, pô Pô, pô, pô Você não entende de piada, pô Sou jester Pô, 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 pô Pera aí Agora que eu entendi a piada, velho Que isso, mano Que isso Pô, pô, pô Entendeu? Pode pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Você não entende de piada, pô Sou jester Sou jester, jester O meu objetivo É fazer tu gargalhar Então ri comigo Caramba, curti a voz, hein? Não vai dar risada Então vou fazer tu chorar Caramba Caramba Bravo Meu Deus Bate-pato Que isso? Caramba Ah, essa foi boa Caramba Olha a rainha aí, ó Vai ser a próxima, hein? Vambora Caramba, velho Vamos lá, olha só a cidade que louca, rapaziada Vai Sai da frente que eu tô chegando Entrando Mussa Style Vai Ah, droga Perdi, rapaziada Ué Ele tá se mexendo E não sou eu que tô jogando Oxi Que que é isso, mano? Cara, o Mussa é genial, hein? Desculpa, Mussa As rimas que eu faço Real, real Real E você vai se dar mal Você tem que entender Que o 3D nunca vai ser melhor que o real Claro que eu sou melhor Vou mostrar como eu sou forte Você só anda a pé E eu tenho vários transportes Vários, vários bonés Óculos, tênis Eu tenho até toque Enquanto eu tenho um monte de skin Tu só vive com a mesma roupa Verdade, hein? Do game Então cuidado Se eu quiser Deleza as roupas E tu vai correr pelado Olá, ele, gente Pô, zoa demais O Mussa no game E você nunca socorre Socorro, Mussa E tu Socorre Só vive Trocadilho Enquanto eu corro Pela cidade Pelo sertão Pela caverna E pela floresta Tem várias fases Nossa 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 Joguinho que nunca sabe rimar Aí fica muito fácil Sempre você vai ganhar Só que agora é diferente Hoje tu não vai vencer Quero ver ganhar de mim Que rima igualzinha a você Até parece Tu aprendeu comigo Por isso não vai vencer Vai perder Nem o diamante vai te reviver Vou dizer Hoje pra você Não vai dar Melhor você correr Porque o Bugabug vai te pegar Cara, esse Bugabug é o monstro Do jogo Vai botar o lixo lá fora Ai, ai, ai E tá as espaçonaves ali Cara, tá Que isso Um ET Um barbudo E aí, moça Meu mano Cara, eu nem acredito Que eu tô te vendo pessoalmente Você é muito famoso Lá no meu planeta, mano Eu? Sim, mano Você é muito famoso Como é aquela sua música lá? Panu na cabeça Boné Vamos ir pra trás Canta comigo, cara Óculos escuro Que é o mucista Cara, essa música é demais Meu Deus Caraca Todo mundo ouvindo Mas aí, mano Deixa eu te falar Não quero te atrapalhar Nem nada, né Mas assim Eu sou lá do planeta Das batalhas, mano E eu sou o melhor Planeta das batalhas Caramba Quer dizer Do meu planeta, né Porque desse planeta é você Meu mano Gostou, né Toca aí Caraca E aí, cara Tô participando Do duelo das galáxias Eu tenho que ganhar De todo mundo De todos os planetas Duelo das galáxias Eu falei Como que eu vou fazer isso? Mas eu consegui E quando eu fui ver O último MC Era o moça E eu vim aqui Batalhar com você, né, mano Aí eu queria saber Você topa fazer uma batalha comigo? Podia até deixar eu ganhar, né Só pra eu ter uma moralzinha Lá do meu planeta Claro, mano Vamos lá Bora Bora, demora então Não, mano Essa batalha vai ser demais, mano Eu sou um ET das rimas Caraca Que diferente Eu vim na sua casa Pra provar minha existência Vim do planeta do rap Encontraram um oponente Mas nem tente Porque eu sou Muito mais inteligente E aí Desculpa dizer Mas contra o moça Você já se ferra Pode até ser do planeta do rap Mas eu que sou o rei Da rima na terra Pelo estilo Achei que tu rimava mais Só que tu só desanima Viaja a galáxia inteira Só pra viver Você já perdeu essa batalha O que você tá falando Real Oxi Nossa Paralisou Caraca Que diferente Nossa 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 Eu preciso saber rimar eu tenho algo mais potente Se você me insultar te congelo novamente E com a telepatia eu vou ler a sua mente Hum, é, não tenho uma rima inteligente Nooo Tá se achando, mas você não me põe medo Você quer me assustar com essa sua arminha de brinquedo Provei que eu sou o Renas Batalha então Já vou terminar, opa, olha lá A nave mamãe veio te buscar Filhinho, entra logo na nave mamãe Pra gente ir pra casa Nave mamãe Barbuda Ixi, vai ter que ir Oh, titã, speaker man Ai, 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 bravo Eita, vamos ver Olha Caraca Vendendo gás Eu peguei a referência do gás O que? O que? Ei, caraca O som da sua caixa é igual de um radinho com pilha Fala demais e é gigante Olha que interessante O nome dele é titã Mas deveria ser alto-falante Alto-falante Alto Desorgulho Cocô Não me suspendo tudo E faço barulho Você não sabe Mas sou o artista do momento Vou te mostrar agora Meu próximo lançamento Deixa eu por aqui pra você ouvir Sou speaker man Speaker man Sou speaker man Speaker man Yeah O que? Desculpa Caraca 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 Sua derrota para o mundo inteiro Eu sou o barbudo favorito Me pergunto você é quem Caixa de som, a pilha Nem bluetooth você tem Já ganhei do isquib de TV E câmera man Vocês querem batalhar com ele também G-Man Olha lá Eita Olha isso O que é isso? O que é isso? Nossa, é verdade, parece Nossa, nossa Cara, que flow Nossa, que trabo Verdade Nossa, nossa, nossa Nossa Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Mano, olha o trocadilho Nossa, velho, olha isso Mano, gente, olha isso Olha essas rimas, velho Eu sou um barbeiro maluco Eu que te mandei essa carta Cuidado comigo Troço é esse Eu vou clicar aqui pra ver o que é Eita Uma mensagem do meu irmão mais velho E aí, seu maluco Ô, só pra te avisar Pra não clicar de jeito nenhum Nesse jogo aí, tá Eu fui baixar aqui no PC O Sonic E aí veio um vírus bizarro No lugar, velho Não clica aí, sacou? Isso é teu irmãozinho mais velho aqui, hein? É bizarro mesmo, hein? Até depois, ô Barbinha de gambá Falou? Barbinha de gambá Eu não vou clicar, rapaziada Até porque eu não tô com curiosidade Bela apelida, hein? Pra saber o que tem aqui dentro dessa pasta Mas se eu clicasse rapidinho É curioso, igual eu É curioso Porque eu podia pegar um vírus E estragar meu PC Mas não custa tentar Eu só vejo e fecho na hora É igual eu Não, é não Se ele me mandou uma mensagem de áudio Deve ser porque isso é importante, pô Deve ser Mas vai que isso aqui é um jogo super legal E ele não quer que eu saiba, mano Ah, sei lá, rapaziada Eu fiquei confuso Vários questionamentos na cabeça Quem quiser que eu clique agora O que é que vocês acham, rapaziada? Eu acho que não vai dar bom, não, hein? E quem não quiser que eu abra esse jogo Clica no gostei Vocês escolheram pra eu clicar na pasta? Deixa eu clicar aqui Eita, nois Olha aí, ó Foi redirecionado pro mundo do Sonic.exe Ai, 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 hein? Nossa, que monstruoso Executar, caraca Que brabo Que brabo Que brabo Caramba Caramba Sonic Que brabo Soneca Toma Nossa rapaziada Esse aí que é o tal Stinger Flynn Deixa eu falar com ele E aí meu mano, bora fazer uma batalha de rap Ué, onde é que ele foi gente? Rapaziada, o que é que aquilo lá fora? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Caraca velho, ficou muito bom mano Que isso? Deixa eu falar com ele E aí meu mano, bora fazer uma batalha de rap Ué, onde é que ele foi gente? Rapaziada, o que é que aquilo lá fora? Drago Stinger Flynn E foi tá com medo? Dá pra ver no seu semplante Tudo ganhou diva nos monstros Mas agora perde pra ter uma água viva gigante Eu vou sair de sua casa E subi de merda Vou deixar você escolher Dois pitacos e quer que eu te acerte Stinger Flynn, essa rima ruim Que cê manda pra mim, ninguém suporta Tu é água viva Vai perder, vai virar água morta Ou você é um polvo Porque tem uma fome aqui Vou pegar os seus tentáculos E vou fazer o sushi Eu não vou virar sushi Porque comigo ninguém mexe Me respeita, eu sou o Stinger Flynn O cérebro daquela creche Vai nos explicar o favor Só que agora chegou minha vez Nada escondido, mas apareci e virei O principal do cartão em três Tá bom, eu só vi, cê me ouviu Aqui na batalha contra o Moussa Você fica por um fio Você pode até ser grande Mas meu talento é gigante Me chame de Zoufils Já ganhei de vários pontos Agora mano, vou ganhar de novo Já que cê tem um monte de tentáculos Pode zoar na frente do povo Nunca tem, nunca tem Um monstro mais inteligente Posso fazer tipo uma hipnose Porque eu posso controlar sua mente É melhor você fugir Antes que do sono caia Agora já era Vou te colocar no carro E vou te levar pra minha praia Nossa, para com isso Mano, você me trouxe pra praia Que isso cara Cara, que brabo Rapaziada Que isso Calma aí, desculpa pausar Desculpa É melhor você fugir Antes que do sono caia Agora já era Vou te colocar no carro E vou te levar pra minha praia Mano, você me trouxe pra praia Aonde que isso é assustador? Pô, valeu Queria pegar o mar Lá no meu estúdio Tava mó calor Se todos fossem igual a você Era bom Ainda bem que cê veio Porque os outros só querem me assustar Já você Só quer me levar pra um passeio Você não percebeu Como que meu poder é grandioso Posso te levar pra qualquer lugar Até pra um lugar bem perigoso Até pra um lugar bem deniboso Nunca que cê vai vencer Se não ficar quieto Eu vou lá Jove em você Pior bitch que eu já batalei na vida Uma rima boa, amida Acho que tu veio da feira Com essa cara de laranja premida Saiu no show que veio até aqui Achando que ia conseguir me ganhar Já sei o que eu vou fazer Vou chamar o Jumbo Josh pra vim te pregar Toma Toma Olha o Jumbo Josh lá Cara, curti demais essa nova temática, véi Cara, ficou muito brabo Que isso, véi? Olha aí os outros Olha aí, ó Tô louco Caraca 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 Nossa Nossa Prado Nossa, olha isso, cara Nossa Tenebroso Nossa 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 Nossa, você tá precisando pegar uma praia, sair da minha frente Porque eu já ganhei de ti um búxi Coitadinho, o sonho dele é ter a fama do Rush Não me implora com ele, senão eu me revolto Ele passa e vai embora enquanto eu sempre volto Quanto menos você esperar Não importa onde se vê uma luz verde, amigo Se esforça Percebi, você tá com as olheiras aí Tu tá num hotel, então aproveita e vai dormir Toma, rapaziada Que braba, velho Que batalha, olha isso, rapaziada Não, eu vou voltar Olha isso, mano, os três que ele ganhou Que isso, rapaziada, mano, ficou demais, velho Ficou demais, ficou demais, ficou demais, velho Olha aí, mano Provavelmente é o próximo, hein Sique, 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 sique A risada dele Olha aí, ó Cara, é muito brabo, olha isso Nossa, olha o Yao Ó Ó Ó Verdade, verdade Nossa Olha aí, ó, chegou Caramba Esse ano Olha Nossa Caramba Caramba Nossa, verdade, rapaziada Oxi Eu não acredito, rapaziada Esse é o famoso bugabug Bugabug Calma aí, não vai embora, mano Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha Que show, rapaziada Se vocês querem que eu jogue Antes de tudo Se vocês querem que eu jogue Mussa Game no meu canal de gameplay Que é o primeiro link na descrição Coloca nos comentários, tá E bora ver essa batalha Quem é esse maluco, hein, mano? É o Jax, hein? Prazer, meu nome é Jax Quero ver o circo pegar fogo Caim Esse é mais um dos seus NPCs Ou é só um otário novo? Eu topo qualquer coisa Até uma batalha Sempre tô de boa Desde que coisas engraçadas Aconteçam com as pessoas Realmente Caraca 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 Nossa Nossa Sou um novato na batalha Mano, vai ser o seu fim É fácil assim Te ganho na rima Cê fica loucão Vai pro porão do Caim O Caim não é nada Eu que sou um absurdo Tenho a chave no quarto De todo mundo Inclusive desse barbudo Deixei uma caixa aí Hã? Difícil, mas também Como assim? A coisa que mais te dá medo O quê? Uma maquininha Caraca Caraca Coelho da Páscoa Pra fazer esse combate Esse é chato Sem graça e estranho E pra piorar Nem trouxe chocolate O que adianta ter um monte de chave Se tu não tem a chave principal O quê? Como assim? Que chave é essa? A chave do circo digital Toma Quer dizer Toma não Porque a chave vai ficar comigo Caraca Brava, brava E aí, moça Batalhando com a Fomni e com o Jax Agora tem que batalhar Com o dono do Suíço Eu tô preso aqui nesse circo Por favor, me tire daqui Mas já que tu tá aqui no canal Do Barbudo Favorito Vai ter que fazer uma batalha comigo Combinado? Tá Tá bom Eu tô Então vambora Vamos ver Por favor, me ajuda A sair da... Tô curioso pra essa batalha Eu sou a... Putz, ai, não lembro o meu nome Mas por enquanto você pode me chamar de Fomni Fomni Com o microfone Meu rap eu vou fazer Coloquei o meu fone Para aqui pra te vencer Pô, 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 pô... Pô, 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 menina Pô, menina Pô, menina Ei Nossa Não sei por que, mas a piada é você te ouvir me dá cansaço Não tá de palhaçada, mas sua cara é de palhaço Ei! Caraca, a moça tá brava Se não for agora Tem uma atrás de você Aproveita e vai embora Olha só pra mim, sou uma personagem linda O Cafumon é louco Mas você é mais louco ainda Louquece coelho roxo Cabeça de tentadura Você quer ir lá comigo Isso sim que é loucura Nossa Olha esse beat Caraca Cabeça batalha Cribo Célia Rainha, rainha É Eu sou a rainha da creche É Percebi que você é mais bobo Que o meu próprio bobo da corte Nossa Você tá mó séria Dá um sorrisinho aí Se não votei que chama o Jester Pra fazer você morrer de rir Ele não conseguiu até hoje Arranca de você uma risada Na batalha você disse que ganha de mim Isso sim que é uma piada Nossa, olha o trocadilho Comigo aqui ninguém mexe Esse tal de Jester Não vai fazer nada O xerife toaster Me protege Nossa, brabo Eu sou chique Não é a tua Você usa bonézinho e pano Olha pra mim Eu uso coroa Nossa Eu não sou o xerife Mas vou mandar Você bota a mão pra cima Pra cima Caraca Porque é o Cara, muito bom, gente Olha, o beat até parou Pro moça rimar aqui Essa foi boa Eu não sou o xerife Mas vou mandar Você bota a mão pra cima Pra cima Passa a coroa pra cá Porque é o moça Que é o rei da rima Você rima Você não só fica no trono Tá sempre parada Os monstros da creche Faz tudo o que quer Que rainha é Essa que não manda em nada Eu mando na creche Eu te mando no xerife Eu mando em tudo Quero nem saber Acho que é melhor Tu me respeitar Abaixar a cabeça E me obedecer Na minha bolsa Tenho meus filhotes Que sempre estão De olho em você E se eles pular pra fora Se prepara pra correr Cango, canguru Cango, canguru Pode mandar seus filhotes Que eu ganho de um por um Cango, canguru Cango, canguru Canguru, agora ouça Vai perder essa batalha Depois se esconder Dentro da própria bolsa Não, não, não Não me escondo Eu sou mais importante Eu nunca fujo De uma briga Eu sempre vou avante Não tem como eu me esconder Porque eu sou gigante Eu posso pisar em você A qualquer instante Encarar de rato Que você tá me dizendo Sabe que minha rima É tipo veneno O que adianta Você ser gigante Se o seu talento Aqui é pequeno Olha, caraca Você é lenta rima Damos sai faster Eu tô ligado Que durona Você quer ser Pra acabar contigo Na batalha Eu chamo Jester Toma Tem que saber Aonde que o camelo tá Em qual privada Essa aqui Eu acho que a gente vai ganhar Esse camelo aqui Como transporte O camelo esquibid Vamos lá rapaziada É a última chance Se conseguir 15 A gente consegue o camelo esquibid Vamos lá Eu não posso errar Camelo? Camelo toilet? Não, eu errei maluco Ô louco Do nada, do nada Eu ser da selva Eu te ganho e grito Uga, uga Uga, uga Bugado 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 Só tem um fio de cabelo Então adivinha Vou te emprestar O meu boné Pra tu esconder Essa carequinha Você quer me pegar Mano, agora Tu perde a linha Você não me assusta Que me assusta Essa dancinha Ah, de novo não Bugado Para com isso Bugado 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 Eu ser rei da floresta Bugado Olha Você ser piada É É com minha madeira Mingar madeirada Mingar madeirada Não consegue me vencer Pra tu ver Minha moça 3D Tem medo de você Ei Você deve estar com sono Isso que eu tô observando Só fica de boca aberta Que isso Tá bocejando? Bugado Bugado Acorda Uma palavra Não acerta uma rima E acha que vai me acertar Paulada Ei Esse que tá com fome Então vou te ajudar Joguei um lanche Bugado Vai lá pegar Ih, ele vai mesmo Vish Não Bugado Isso é muito assustador Eita Eu sou o Vandinha Meu rap é mais sincero E mais singelo Tu só faz rima Assim eu nem quero Se quiser te ensino A tocar violoncelo Caraca, velho Nossa Uma mãozinha O cara é muito bandinha Inclusive você não percebe Mas ele tá aí Te espionando Isso que é engraçado Cê é toda chata Nem tem expressão Não dá pra entender Como que um personagem Que é só uma mão Tem mais carisma que você Ela tem a rede doce Aí só em paz Então nem preciso te dar um bloco Vou fazer teu sofrer Aqui nessa batalha Se perder vai fazer dancinha Lá no TikTok No TikTok Já não basta de dançado Naquele baile horroroso Você não é meu irmão Pra quem assistiu Eu percebi que tu é feioso Sou uma escritora E a cada dia A minha história Tá sendo contada Até o tio Chico Já tá careca de saber Que você não rima nada Ele é careca mesmo, né? Isso que baile é horroroso Horroroso Horrorosa é sua dança Sua dança Prefiro ser careca Igual o tio Chico Do que usar essas tranças Agora tu vai ser extinta Vou contar Então Vandinha não minta Não minta Seu nome de verdade É quarta-feira Mas vai perder pra mim Na quinta Pode contar Eu sou mais inteligente Contra mim Você não argumenta Então nem tenta Eu sou um terror Tanto que nenhuma escola Me aguenta Tudo que é bom Eu acho ruim Tudo que é ruim Eu acho bom Sua rima É um lixo E é horrível É, gostei do seu som Pegou essa? Igual o nome da sua escola Comigo não vai batalhar Nunca mais Acha mesmo que Ah, bravo Tenho mãozinha Ajuda você Tu ganha de mim É igual tu sorrir Pelo jeito Isso nunca vai acontecer Toma Toma Vixe, rapaziada Cara Tudo Tudo Até o beat, velho Pera aí Ô, louco Ô, louco A bebida do momento Milk, cheque, geladinho Vai, moça Não faz despeita Toma só um pouquinho Será que eu tomo? Toma Será que eu tomo? Será que eu tomo? Ah, melhor deixa pra lá Ei Olha quem fala Toma é o moça Toma 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 Caramba Ei Coxinha de açaí Ah, não, velho Ah, não, velho Lita Bushi Procurado Procurado Com a minha foto Como assim? Parado, moça Você está sendo Pera aí Do vídeo passado É uma referência Da batalha passada? Olha o O O O buga É buga bug, né? O buga buga No final da batalha passada O buga 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 bug Enfim Me corrijam se eu estiver errado Mas ele ficou preso Não é não? E aqui ele está Parece que é uma continuação Já juntando com outro som Cara, que bravo Com a minha foto Com outro personagem Como assim? Você está sendo procurado pelo crime de ganhar de todos os personagens do Garden of Bambam Eu sou o xerife Tolstern E hoje eu vim te pegar Tá preparado pra ir pra minha cela? Xerife, xerife Tolstern Parado não se mexe Hoje você vai conhecer Quem bota a ordem na creche Ei E aí Xerife, xerife, xerife Uou Xerife, xerife Yeah Melhor andar na linha Senão eu vou te prender Ei Quando eu vejo esses bichos Pergunto quem são Mussa rimando é clima de tensão Vai me prender? Mas suas rimas nem prendem a minha tensão Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eu que vou te prender Pelo crime De ser ruim na rima Mas quem bem sou eu Por isso que eu não me rendo Não sei rimar direito Mas se eu quiser Eu aprendo Aprendo Aprendo, entendeu? Aprendo de prender Cheio dos trocadilhos Que crime inteligente Sou um sapo Pulo em você Todo sapo pula Pula Que eu já vi Então faz o seguinte Agora pula Pra fora daqui O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Demorou pra aparecer no jogo Porque ninguém aguentava o seu chulé Ei Eu não tenho chulé Eu sou muito cheiroso Cartola e estrela Sou um sapo estiloso Não sou o opila Não sou o pula Não sou o pula Não sou o estingefrim Eu vim pra causar teu fim E levar a vitória pra mim Ei Que decidem Contra quem vou batalhar Não sou eu que escolho Dessa vez me pediram Pra ser contra um sapo xerife Que usa um chapéu no olho Já tá na parte 4 E só agora apareceu Deu pra entender Por que que tu virou xerife É que o Bambam Roubou a fama de você Ele não me deu a minha fama Sou um personagem especial Demorei pra aparecer Porque o melhor Sempre fica pro final E agora eu tô aqui E agora eu tô aqui Eu tô pronto para ser campeão Depois que acabar essa batalha Eu vou te levar para a minha prisão Caraca Eu que sou um xerife Você não pode me prender Essa do que rapaziada O que que tá acontecendo A cidade de Busa City Foi destruída Pelo monstro Puga Puga E agora Os fãs do Barbudo Vão precisar ajudá-lo A reconstruí-la Rapaziadinha Vocês podem me ajudar Caramba E ajude a salvar A minha cidade Contra o Puga Puga Beleza, beleza Agora eu vou dar uma lida Nos comentários aqui Pra ver se eu me acalmo Um pouco, mano Mussa Faz batalha com o Wooly Bully Do Joy Bill Faz, pô Joy Bill Mas Quem é esse tal de Wooly Bully? Joy Bill Eita O Luco O Luco Oh, o Ritmo Caramba Caraca Eu acompanhei ele também Pera aí Olha esse Ritmo Cara Que Ritmo Brabo Gente Desculpa voltar Mas olha esse ritmo Olha esse beat Olha essa vibe Caraca Nossa O que? Caraca Rimou bem demais Do Joy Bill 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 Wooly Bully Nossa Pode mais, pode mais, pode mais, pode zoar Você mais famosa que o Huggy Wuggy Para aceitar Que eu cheguei pra ficar E pra devorar Não vou demorar Vai ser agora Só monstro da hora Melhor colaborar Não vou imparar Até fazer esse barbudo chorar Coitadinho, olha pra ele Pensa que é o Hulk Wooly Bully Cê é bugado Acho que cê é o Hulk Buggy no YouTube Agora você vai perder Achou que ninguém tinha percebido Cartain off Bamba cê queria ser Mas vai ser só mais um jogo esquecido Coitado Coitado Caraca 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 Eu vou te esconder Wooly 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 Moça na batalha já tá pronto pra zoar Eu tava ligado que você era amarelo Mas eu não sabia que tu ia amarelar Wooly 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 Quer saber? Deixa pra lá Aqui você não me põe medo Então com a minha rima eu vou te assustar Toma Que bid bizarro aqui rapaziada Caraca Caraca Calma aí Calma aí Olha esse flow Um flow bem lento Não sei explicar Eeeeee 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 Nossa Bravo Câmera de segurança, perigo Que isso? Câmera de segurança, perigo Câmera de segurança, perigo Que tu não me convence Que é segurança, então te asseguro Que hoje você não vence Porque eu sou poderoso Primeiro viço essa treta Depois ganho a guerra Com tu cabeça de privado e domino o planeta Nossa! Câmera, câmera, man Nenhuma rima você tem Nossa! Caraca! Nossa! Olha aí o doidão Eu voltei pra acabar com a sua marra Eu te apresento minha versão mais bizarra Realmente Eu vou ser pesadelo, acabo com seu sonho Eu sou horrível Eu ganho uma vez e de novo vou ganhar Eu sou demais Pode ser o bambam do bem ou do mal Tanto faz Verdade! Meu cachorro Nossa! Nossa, mano! Nossa! Nossa, velho! Nossa! Nossa! Olha! Cara! Que bravo! Você não tem flow, não Então acabou o show Acabou o show Nossa! O Jumbo Josh chegou Eu sou bizarro Você não tá vendo Até os monstrinhos desse jogo de mim Tá se escondendo Porque eu tô enlouquecido Eu quero me alimentar E qualquer um que aparecer na minha frente Eu vou atacar Ele tá assim Tanto pra mim Tô nervoso Só porque eu estingue flim Olha o flow! Olha o flow! Ele que mora na praia, mano Olha que engraçado Mas você que é todo vermelho Pegou sol demais Ficou queimado Toma! Toma! Cara! O muçulmano mandou muito bem, velho! Que isso! Cogumelo na cabeça Indo ali Eu não tô entendendo nada, mano Nem eu entendi Oxi! Já começou Indo ali Indo ali Eu nem conheço o meme Dizem que é um gato estranho Cê tá mais pra um rato azul Olha a referência do seu style Você é feio demais Isso Isso Uou Uou Deve ser alguma coisa do meme, né? Cara, genial 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 Tá precisando Tá precisando mesmo, né? Esse bigodinho tá ridículo Quieto! Os seus dias de rio da batalha estão contados Coitado! Ele não conhece o poder oculto do Musa Style Oxi Como assim? Minha barba tem o poder mágico Só é possível cortá-la se alguém me vencer na batalha Ah, é? Então é hoje que você vai perder A barba... Com seu ar que inimigo Vão raspar sua barba Ela combina Mas comigo Melhor você correr Porque a vitória vai ser minha Vão te apresentar a minha amiga Maquininha Tá falando muito perto daqui O cheiro a gente sente Também vou te apresentar uma amiga A esconde de frente Você aceita uma balinha? Não Bravo Eu quero Por causa desse seu papo Que você tá sempre sem cliente Sou o terror dos barbundos Eu sou muito mais cruel A última que eu cortei foi a do Papai Noel Já tô imaginando a incrível sensação De ter a sua barbinha Lá na minha coleção Realmente Você tá certo Vai ficar só imaginando Conseguir é impossível Minha barba é outro nível É protegida É indestrutível Minha barba é outro nível Eu vou resolver agora essa treta Toma aqui É só fazer igual meus fãs Pinta com a caneta Vamos ver Isso é indestrutível Ou se tu tá de zoeira Vou tentar com o cerrote Com a furadeira Meu Deus Essa barba Não sai nem com brincadeira Até na maquininha Que bom nessa brincadeira Ela nunca será sua Contra o Moussa Senepário Você não vai rima bem Nem se tiveram Moussa Style Cartola na cabeça Cabeça Bones Ah, pensei que era Bonesinho pra trás Não rima bem E se veste mal Nossa Pegou com o flow do Moussa Style Uma galinha Assim eu quero ela Vou sair por cima Te venço na batalha E ganho o poder da rima Mano, eu não creio Responde De onde cê veio Minha barba dá o poder da rima Seu bigode Dá o poder de ser feio Desculpa barbeiro maluco Eu sou rei da rima Cê não entendeu? Me manda de volta pra casa Já deu Aceita que você perdeu Toma Toma Eu estava tão perto De ter a barba Ih, barbeiro maluco Quase, hein? Quase, hein? Quer saber? Eu cansei de você Vou mandar você de volta Para o seu mundo Voltou Eita, chegou o chefão, hein? Chegou o chefão E aí, Moussa? Batalhando com a Pomni e com o Jax? Agora tem que batalhar Com o dono do circo Eita Caim, Caim, Caim Chegando no pit Abalando a estrutura Vou te trazer pro meu circo Você vai sentir A verdadeira loucura Realmente Ei, pera um pouco Bando na cabeça Poné e óculos Eu me enganei Você já é louco Falou Cabeça de deitadura Com você nem discuto Mas é claro Que eu sou louco Com meus fãs eu falo E aí, seus malucos? Ei Aquele meu cachorro é malucão Quero perder agora Depois escolha Eu ganho de você Irmão E aí, exploda aquela bolha Sou diretor do circo Se precisa Me procura Tem uma grande chance De você sofrer Nas minhas aventuras Olha Não se preocupa Porque elas são legais Só cuidado Pra tu não ter Alucinações De raiz Caraca Eu faço assim Do começo ao fim Ganho do Caim Alucinação É tu achar Que vai ganhar de mim Nossa Trocadilho Trocadilho Não podia faltar Vamos lá Vamos lá Que tal Barbinha de Gamba Barbinha de Gamba Boa Ei 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 Cara Caraca! Caraca! Ei! Toma!